Crack das Antigas Você quer? Você É tarde? Por quê? Porque hoje sou eu quem não quero mais você Por isso fora, esqueça meu rosto, meu nome, essa casa e siga seu rumo Não consigo porque nem Fora, esqueça meu corpo, meus sonhos, meus beijos e todo meu mundo Estás mentindo, eu posso ver Fora, esqueça que o tempo tá todo acabado e não se surpreendas Esqueça de mim, afinal vai esquecer, você tem experiência Fui procurar emoções, por isso parti Lalalalalala Em busca de sensações que nunca senti Ao descobrir que isso tudo era só fantasia, voltei Pois na verdade o que eu quero e preciso é somente você Adeus Ajude-me Eu quero mais falar Pensa em mim Adeus Por quê? Porque hoje sou eu quem não quero mais você Por isso fora, esqueça meu rosto, meu nome, essa casa e siga seu rumo Não consigo compreender Fora, esqueça meu corpo, meus sonhos, meus beijos e todo meu mundo Estás mentindo, posso ver Fora, esqueça que o tempo tá todo acabado e não se surpreendas Esqueça de mim, afinal vai esquecer, você tem experiência Lalalalalala Banda no livro, meus Adeus Ajude-me Não quero mais falar Pensa em mim Adeus Por quê? Porque hoje sou eu quem não quero mais você Por isso fora, esqueça meu rosto, meu nome, essa casa e siga seu rumo Não consigo compreender Fora, esqueça do corpo, meus sonhos, meus beijos e todo meu mundo Estás mentindo, posso ver Fora, esqueça que o tempo tá todo acabado e não se surpreendas Esqueça de mim, afinal vai esquecer, você tem experiência Fora, esqueça meu rosto, meu nome, essa casa e siga seu rumo Não consigo compreender Fora, esqueça meu rosto, meu rosto, meu rosto, meu rosto, meu nome, essa casa e siga seu rumo Não consigo compreender Não consigo compreender